Estação TJ, informa. Você que precisa ir ao Fórum de Barra do Garças, atenção! O expediente interno e externo da comarca de Barra do Garças, a 509 km de Cuiabá, está suspenso hoje e quarta-feira, 23 e 24 de abril, para adequações da rede lógica e elétrica, bem como instalação de equipamentos realizados pelos setores de conectividade e suporte da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nesses dois dias, será necessário o desligamento de toda a rede, sistemas e acesso à web. Os prazos processuais ficam suspensos nos dias 23 e 24 de abril e prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. O telefone do plantão da comarca de Barra do Garças foi disponibilizado. Anota aí, 66-999-59-6083. Repetindo, 66-999-59-6083.